Quem mandou matar Marielle Franco? Atenção notícia de última hora, eu sou professor Dejal Macrimonese, canal Paideia TV Flávio Dino, ministro da justiça em Poçado ontem, diz que pretende descobrir, identificar e prender os mandantes do assassinato de Marielle Franco Para ele é uma questão de honra e já avisou que a polícia federal vai entrar nas investigações Segundo ele, ele vai solucionar o caso Marielle Franco que o Brasil não será o país da impunidade e do terrorismo político Aliás, quem foram os mandantes que encomendaram os justiceiros Rony Lessa e Elcio Queiroz para matar Marielle Franco? E que também caiu por terra assassinado o motorista Anderson Gomes Por que os vizinhos e amigos da família Bolsonaro mataram Marielle Franco? Quais seriam os mandantes e as principais motivações? Bolsonaro perdeu o foro privilegiado Carluxo viajou para os Estados Unidos A casa vai cair Grande abraço, manifestem e dê também a sua opinião sobre esse vídeo Grande abraço Obrigado